1. A igreja é a igreja é a igreja. A igreja é a igreja é a igreja. A igreja é a igreja é a igreja. A igreja é a igreja. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês Começando, com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna inspiradora do bem Luz e paz do seu coração para a sua vida Você sabe que no nosso bate-bola você pode mandar suas perguntas É fácil, entra no site institutonamastê, anota aí, institutonamastê.com.br Manda sua pergunta para mim, com todo carinho nós vamos responder, tá bom? Esperando, em expectativa, segunda superaula da nossa imersão Prosperidade total para 2021, essa semana do coach financeiro Estou te esperando 8h30 daqui a pouquinho, imperdível, gente, imperdível, tá bom? Vocês vão amar a aula de hoje, aparece por lá que eu estou te esperando Hoje eu queria responder uma pergunta muito interessante da Maria Lourdes E ela fala o seguinte, Ricardo, são muito difíceis os caminhos Que nos levam ao conhecimento espiritual São muitas portas, dúvidas, livros diferentes Falam de extraterrestres, falam-se de vida em outros planetas E nesse planeta, portais tridimensionais Comunicação com os vivos, com os mortos, com demônios, com anjos E ela faz uma lista enorme aqui Em resumo, existem tantas religiões Ela faz um apanhado geral, é bem estudiosa, Maria Ela fala, Ricardo, como não ficar confusa no meio disso tudo? Por onde seguir? O que você me sugere? E é interessante que além da pergunta dela Tem outras pessoas mais ou menos perguntando na mesma linha É um pessoal que está se sentindo um pouco confuso e confusa Nos seus estudos de ordem espiritual Vamos lá, vou dar minha opinião Simples e apenas a minha opinião Não quer dizer que é certo nem errado Como tudo que eu compartilho aqui com vocês Meus amigos, primeiramente eu entendo perfeitamente Essa dificuldade que a gente experimenta Muitas vezes de seguir um caminho espiritual Do ponto de vista dos estudos Por quê? Porque realmente são muitos caminhos que nós temos hoje na Terra Ainda mais com as redes sociais, a internet Você tem uma possibilidade muito mais ampla Do que há 30, 40 anos atrás Em que as possibilidades de estudo De seguir alguns caminhos eram muito menores E é claro que isso gera alguma angústia De você saber o que é certo, o que é errado Ou onde você se sente melhor O que eu posso te dizer que eu venho aprendido com um caminho Que faz sentido para mim O que não quer dizer que vai fazer para você Tudo aquilo que nos leva a uma vida equilibrada Harmoniosa, uma vida feliz Nos torna seres humanos melhores Então, sendo muito honesto Independente do caminho que você escolher Religioso ou não É importante você analisar o impacto Que essas aprendizagens Ou que essas informações Vão trazer para você Porque não importa se você acredita Que é possível ou não fazer projeção astral Se você acredita em vida em outros planetas ou não Comunicação após a morte ou não Se você acredita no inferno ou não Se você acredita em reencarnação ou não Porque, gente, tudo isso é um fator muito menor Quando a gente compara com a tua conduta A nossa conduta aqui na Terra A nossa forma de viver Os nossos valores A maneira como a gente trata os animais A natureza Os nossos semelhantes Não é? A forma como nós lidamos com as nossas emoções Se nós somos pessoas com mais leveza e serenidade Ou se somos pessoas mais tensas, ansiosas Se nós somos pessoas mais estáveis Ou pessoas completamente oscilantes Se nós temos uma fé Que nos auxilia em encontrar uma forma leve de viver Ou se a nossa forma de viver é muito mais tensa e pesada Tudo isso vai determinar a diretriz que você está seguindo Gente, Jesus me disse E a você também E a todos que o seguem Que uma árvore boa não pode dar fruto ruim Então observe a qualidade da tua árvore Pessoalmente, eu coloco como ponto principal da minha vida A minha conduta Eu bebo de várias fontes Vocês já me conhecem A doutrina espírita é a minha base É a minha raiz Mas eu sou uma pessoa completamente aberta Eu estudo o budismo há muitos anos A religião católica, evangélica, muçulmana Eu tenho informações de diversas outras religiões Adoro filosofia Respeito muito alguns pontos de vista diagnósticos e ateus Porque eu compreendo Ou pelo menos creio Que compreendo o porquê de alguns deles Ter esse tipo de conflito E também aprendi a respeitar E isso não quer dizer Que a minha forma de viver ou de ver Seja melhor ou pior Entende? Significa apenas que a maneira de viver O fato de estudar a vida em outros planetas A comunicabilidade com os mortos A presença de outras energias Gente, isso é muito pequeno Repito, em comparação ao principal Você pode dominar todos os livros Todos os conhecimentos acadêmicos, científicos Você pode entrar no YouTube E assistir diversos vídeos Com muitos youtubers Que falam muito bem Tem milhares ou milhões de seguidores Mas, meus amigos Se no final das contas No final da existência Quando você voltar para a pátria espiritual E eu também A gente não tiver nada para mostrar Não adiantou nada Era tudo intelecto vazio Livro vazio Vamos lembrar que Jesus Aos olhos do mundo da sua época Era um semi-analfabeto Era um homem pobre Era um homem que não tinha Nenhum tipo de cultura Não tinha nenhum tipo de herança social Não tinha nenhum tipo de dinheiro E ainda assim Foi o ser humano mais incrível Que já pisou no planeta Está entendendo? Então, cuidado com as referências Que você busca Paute sempre-se pela sua ética Pela sua conduta Pela sua moral Árvore boa Nunca vai dar fruto ruim Seja lá qual for a religião Que você siga A filosofia que você estude Os livros que você abraça Porque isso vai mudando Dependendo da fase da vida Você pode ter sede De conhecimentos novos Volte sempre para a origem E para mim Voltar para a origem É voltar para o amor Voltar para o respeito A todos os seres Voltar para a vida verdadeira Entendendo que a gente está aqui Só de passagem E só o amor constrói Pontes que nos ligam Verdadeiramente A forma de viver Que a gente precisa Tá bom? No mais, gente Todo o resto é detalhe Acredite Todo o resto é detalhe Que Deus abençoe Luz e paz aí a todos vocês Estou te esperando daqui a pouquinho Na nossa imersão maravilhosa Para muito conhecimento Ajuda a gente a divulgar Essa imersão linda E essa pílula noturna Para os seus familiares Para os seus amigos Tá bom? Conto com vocês Um beijo grande no seu coração Luz e paz E até breve Até muito, meus amigos Muito breve Tchau